Bacana isso eu não vou pegar de vocês, a gente não tinha esse hábito de filmar, mas teve que tirar foto, porque o Diego é youtuber, ele ficou... Vai Ivana, arrasa, vamos arrasar, tá bom a posição, eu tô magro? Tá, vamos lá mais direto, vamos lá mais direto, só para ficar mais bonito, isso, 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 tá ótimo, se fosse só magro, vamos lá meu amigo. Ivana fala mais delicada que uma pessoa, tá vendo, tira as fotos da pessoa, cadê? Ô tu vai aqui que eu vou deitar aqui, olha o gatinho que nem veio, vamos lá, vem, vem, dá dica aí, é, vem, espera lá, tô indo para a escada aqui, ó, Amor, não entra no colo que eu vou fazer aqui O gato tá bem atrás, deixa eu ver A perna, tu acha que é assim ou assim? Ah, assim Assim? Sim Aí tu levanta só mais um pouquinho a outra, só um pouquinho, isso, chega mais perto, não, segura Aham Sai gato Eu não sei amor, tira ele Não vai nada Zip Como é que espanta o gato zip? Para nutriciar o coitadinho do querido Zip, zip Sai gatinho Como é que espanta o gato? Lá vai 4, 3, 2, 1 Tchau Tchau